Amiga, lençol de elástico é tão prático, né? Você põe na cama, fica tudo ajeitadinho, bonitinho. Aí chega a hora de você guardar. Olha só, meu gente, a japa tem tanta prática pra dobrar lençol de elástico. O que vocês acharam? Tá bonito? Não tá, não, né? Não tá nada certo, na verdade. Mas olha só, hoje eu tenho uma boa notícia pra vocês, sabe por quê? Tô aqui na Moda Casa Brasil e hoje nós lançamos uma série muito legal, dicas pra sua casa, tá aqui comigo, minha amiga personal organizer, Carol Sonda. Quero saber, dá pra colocar assim, né? Maravilha? Claro que não, né? Como é que a gente faz então? Porque isso aqui é difícil, né? Vamos lá, não, ele é grande, parece complicado, mas não é um monstro. Vamos abrir, né, o lençol, vamos começar, vamos aprender a fazer essa dobra. Por onde que a gente começa, japa? A gente tem que lembrar que todo lençol de elástico tem essas quatro costuras que ficam em cada lateral da cama. E eu tenho que sempre começar a dobra do lado avesso. Por quê? Porque no final de tudo o meu lençol vai estar do lado direito e bonitinho. Então o que a gente vai fazer? Procurar a cabeceira da cama e os pés da cama. Vamos só conferir aqui se tá tudo ok, se é isso mesmo. Como é um lençol bem grande, acho que é isso aí. Como é um lençol bem grande, ele parece complexo, mas vamos lá. A ideia, olha só, é que a minha mão esteja aqui na parte de dentro, bem com os dedos, bem aqui no encaixe da costura. Por quê? Eu vou vestir uma na outra. E assim fica tudo muito mais fácil. Vamos lá, ó, que eu vou abrir, vou mostrar pra vocês ele aberto. E a ideia é essa aqui. Eu vou encostar costura com costura e vou vestir a outra mão com este lençol. Com a primeira dobra. E aí eu venho, desço aqui já ajeitando o elástico e já começo a procurar a outra costura. Olha aqui, gente, é automático. Não é difícil. Você já encontra. Já tá aqui, já tá certo. Já pra tá entendendo. Ó, e ele já fica, tipo, um grande retângulo. Tá? A ideia, todo o princípio de organização é a gente realmente partir de retângulos. Porque assim você ganha espaço, você deixa as peças mais lisas, amassa menos, tá? Dica extra aí, tá? Pra ajudar a mulherada em casa. O passo é o mesmo. Eu vou fazer tudo de novo. Eu vou vestir mais uma vez essa costura. E eu já tenho, ó, olha só. Outro retângulo. Outro retângulo. O que eu vou fazer? Eu vou pra cama ou pra uma superfície. Vamos lá agora que eu vou mostrar. É ótimo também pra passar roupa, tá? No momento que você vai passar, você vai alisar ou na cama ou na tábua de passar, onde você tá. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou trazer as pontas até a metade. Vou alisando pra tentar deixar sem marca, sem ruga. E depois, ó, você vem aqui terminando de fazer a dobra. E ele já fica. Olha que coisa mais fofa. O tamanho que ele fica. Olha que lindo. Tá certo. Então qual que é o princípio? Agora a gente já tem a base. Essa daqui é a dobra que veio de fábrica. Mas eu vou mudar essa dobra. Deixar um pouquinho menor. É, deixar um pouquinho menor. Por quê? Geralmente o nosso armário tem menos espaço. E qual que é a ideia? Olha aqui. Vai ficar exatamente no mesmo estilo. Simplesmente vou vestir as peças. Vou guardar aqui também a fronha. Ó, vou mudar aqui a dobra dela também. Pra ficar menor. Seguindo aquele princípio, né, Carol? Do retângulo que você fez. Exatamente. A ideia é a mesma. E essa aqui vai ser a frente do meu armário a partir de agora. O detalhe tá aqui, então eu sei qual é o lençol. A frente do meu armário vai ficar muito mais harmônica. Visualmente vai ficar mais bonita. E o jogo tá prontinho pra ir pra cama, ó. Gente, olha o césar. É possível sim. Fazer uma coisa que a gente olha é tão fácil, né? Mas agora, com a dica, com certeza vai dar pra colocar em prática. Vem cá, Carol. Agora eu sei que você tem uma dica muito legal de uma receitinha pra manutenção do lençol. Porque isso é importante, né? É super importante, Erika. O que é super legal? A gente pensar também na primeira lavagem. Não só a manutenção, mas a primeira lavagem dos produtos. Você já prestou atenção, já leu, sabe o que significa todos aqueles símbolos, ó, que vêm na embalagem ou vêm na etiqueta do produto? Parece grego, né? Se você não sabe fazer essa leitura, nós prometemos, né, Carol, que a gente vai fazer um vídeo só com essas dicas. Então escreva aqui nos comentários que esse assunto é pro próximo. Agora eu quero saber a receita. A receita é o seguinte. Na primeira lavagem, o que a gente vai fazer? A gente vai usar dois produtos caseiros. Coisas que geralmente a gente tem em casa. Bicarbonato de sódio e vinagre de álcool. E daí um salzinho e tempera. É, não. Não vai ficar cheiro, eu prometo, tá? Ele praticamente desaparece. Se não, desaparece na hora da lavagem. Depois, quando você for ou pra secadora ou pro sol, o cheirinho do vinagre vai embora. Substitui o sabão em pó e o sabão líquido por bicarbonato. 100 gramas. Uma embalagenzinha já é suficiente lá do mercado, se você tem aí na tua cozinha. E o vinagre substitui o amaciante. O que é legal? O vinagre, ele vai agir como um adstringente. Ele é um fungicida também. Legal. Então a peça, ela passa por todo o processo de fabricação, né? Tipo, desde a tecelagem, o corte do tecido. Então é legal que você tenha uma lavagem bem bacana. Tire todo o resíduo de química que existe aqui e deixe ele bem limpinho. E o vinagre, ele pode continuar, tá? Você pode usar no último enxágue, mesmo depois que você já estiver usando amaciante. Tanto pras toalhas quanto pros lençóis. Legal. Por quê? Porque nada de sabão é amaciante na primeira lavagem. Não, a primeira lavagem. Se você quiser lavar depois, ah não, eu quero um cheirinho extra. Ok, sem problema nenhum. Mas vale a pena, tá? Legal. Você vai sentir até a diferença na textura do tecido. E aí coloca no recipiente da máquina. Isso, não coloca nada em cima, né? Tipo, nada direto. Sempre a máquina tem, tanto pro líquido, sabão líquido, quanto pro sabão em pó. Deixa pra que ela realmente vá dissolver, tá? Tanto pra água fria quanto pra água quente. Adorei. Dica super prática, né? Que às vezes a gente pensa que é tão mirabolante. Não. Não, é com praticidade que a gente resolve as nossas coisas em casa. É, isso aí. Adorei as dicas. E olha só, pra você que curtiu, não esqueça de deixar o seu joinha. Porque mês que vem a gente volta com mais dicas pra vocês. Inclusive, se tem dúvida, escreve aqui, né Carol? Porque a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. E lembrando que vários mensagens você se encontra aqui na Moda Casa Brasil. E segue lá nas redes sociais. Arroba Moda Casa Brasil com muitas dicas pra deixar a sua casa na moda. Beijo. Mais um beijo. Tchau.